Olá galera, oi oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos. Parece que é o fim do grupo do Davi aí, viu gente? O grupão rachou, o grupo do Davi rachou e rachou de vez. É, Matheus acabou desconfiando de fofoca, né, com Isabelle e arranjou uma baita briga com Davi. E Davi não ficou muito bom com essa situação não, eu fico muito pistoleta galera. Olha só, Matheus Amaral pessoal, chamou Davi Prito pra tirar algumas historinhas a limpo aí no Big Brother Brasil. O gaúcho, né, flagrou o baiano conversando a sós com Isabelle Nogueira e os acusou de mudar o comportamento quando ouviram. Ele desconfiou de que a dupla estivesse fazendo fofoca sobre ele e convocou uma reunião do grupo Fadas, Alan Dias e Beatriz Reis, Davi e Isabelle. O motorista de aplicativo se defendeu e disse que o assunto não era sobre o aliado. E hoje estávamos conversando um assunto pessoal meu e dela que não te diz respeito a nada. Está entendendo? Não está acontecendo nada demais. Afirmou galera, o Davi. Eu só estou dizendo assim, porque quando tiver um assunto mais delicado, é só chegar e dizer pra pessoa, entendeu? Alertou o estudante de engenharia. Os dois se desentenderam após o, né, um comersai, digamos que, a interromper a fala do outro, né? O Braulio, por exemplo, apelidado de Alegrete, acusou o colega de ser debochado, irônico. Mateus se irritou, pessoal, e levou a conversa pra outro lado. Você acha que está sempre certo. Não é assim. Davi, escuta só. Escuta. Não estou te punindo, nem nada. Tem que escutar o meu entender, minha posição. Assim como você tem sua forma de ver as coisas, eu também tenho minha forma de ver as coisas acontecendo. Eu vejo que às vezes vocês estão conversando um assunto sério e eu me sinto assim, não digo desconfortável, mas eu vejo que estou sobrando ou atrapalhando. Prosseguiu galera, o ex-Afaí de Deniziane. Não precisa dar risada ou ser sarcástico. Criticou Mateus, que chamou Davi de desrespeituoso. O baiano rebateu as acusações e a discussão saiu de rumo. Tudo você quer colocar desrespeito não é desrespeito. Nem tudo você pode colocar na forma de desrespeito. Tem que entender que outra pessoa também tem respeito. Eu te respeito de uma forma, você me respeita da sua forma. Você tem que aprender a me respeitar da minha forma. Que eu sou, finalizou Davi Brito galera, com o Mateus O Alegretti. Uma situação bastante complicada, né gente? Parece que é o fim do grupo aí. Ainda o Davi conversando com a Isabela e a Lega ainda disse que o pessoal só está puxando o saco dele. Porque eles querem chegar no top das finais aí, né? Somente por isso. Porque o Davi ainda desabafa galera e diz que o Alegretti, esse pessoal aí não está gostando dele não. Não gosta dele e que está aproveitando um pouquinho para poder chegar na final aí. Né gente? Agora que ele está abrindo esse olho aí, gente, não é de hoje não. Porque desde antigamente quando o Davi, né? Quando estava pegando fogo aí esse jogo aí galera. Que o Davi encostava perto do Alegretti, Tenisiane, Alane, esse pessoal aí. Esse povo, eles levantavam e saiam do local que Davi chegava. E Davi ficava ali sozinho. Então assim, eu acredito que realmente o Davi pode estar certo aí nessa situação. E o problema é que Davi se aproximou demais do pessoal ali, encostou demais. E meio que perdeu aí galera, pelo menos boa parte aí, boa porcentagem aí de favoritismo aqui do público, né? Porque houve aí divisões de torcida entre a Beatriz Rei, a Beatriz Brasil, né? A Alane e o Matheus Alegretti. Então houve uma divisão de torcida, né pessoal? Vale ressaltar também que o Matheus foi conversar com o Lucas Buda, desabafar sobre essa situação aí. Sobre, né? Essa questão que deixou também Davi irritado. Então assim, o Matheus já foi pro lado errado, foi pro lado lá do gnomo conversar e desabafar e falar do Davi pro Lucas Buda. Então eu achei isso aí um pouco ridículo da parte do Matheus. Coisa mó nada a ver, né gente? Mas comenta aí o que você achou disso tudo, né? E daqui a pouquinho voltamos. Eu só sei que essa galera aí, ó, se o Davi não tiver cuidado, esse time dele aí vai derrubar ele, galera. Pode ter certeza, viu? Tenha certeza, ok?